É isso aí galera, 10 jogos grátis para você resgatar no PC, console e mobile. Tudo isso a gente vai ver agora aqui no Game Mais. E primeiro a gente já tem aí o Tell Me Why. Sim, Tell Me Why é um jogo ali que ele é baseado em narrativas, que ele afeta muito as suas escolhas entre os outros personagens. Então você tem que tomar muito cuidado pelo que você faz ali a sua decisão. Então, através da decisão, o jogo toma um caminho diferente. Então você é colocado ali em uma história totalmente imersiva, que através da sua opinião, das suas escolhas, ele vai ter um caminho diferente de outros. De cada minho ele tem a sua narrativa. Isso é legal porque transforma o seu jogo diferente um pouco das outras pessoas. Isso é uma coisa muito boa que tem aí em Tell Me Why. E também, para quem está se perguntando, as plataformas que ele saiu foi para Xbox e PC, que foi lançado exatamente dia 27 de agosto para todas as plataformas da Xbox aí, tá? Tell Me Why é um bom pedido aí para você que quer jogar um jogo gratuito e não sabe ali qual game pegar. Então, esse é uma boa. E o próximo game aí que a gente pode ver é o Midnight Ghost Hunt. É um jogo aí que foi recém-lançado aí. Ele tá... foi... a data dele foi dia 31 de março de 2022. Então, tem poucos tempos que ele foi lançado aí. Midnight Ghost Hunt é um jogo de tiro entre equipes, onde a divisão é feita entre os fantasmas e os caçadores. Isso é muito diferente do atualmente. Isso é muito legal para você ver um game diferente aí para você estar jogando, tá bom? Ele é desenvolvido pelos estúdios da Valve and Sky Games e publicado pela Coffee Stain. Então, esse daí é um game muito bom aí para você estar resgatando e jogando aí no seu PC. Midnight Ghost Hunt é um boa pedida aí do Game Mais para vocês. O próximo é um famoso jogo aí que ele ficou... Ele é basicamente um minigame que tinha dentro de The Witcher 3. A gente está se falando disso mesmo que vocês estão vendo. Gwint é um jogo de cartas do universo de The Witcher, né? O mundo dos bruxos lá. Ele é um jogo eletrônico free-to-play. Sim, você não paga nada por ele. Ele é um jogo totalmente de cartas colecionáveis. E também ele foi desenvolvido, é lógico, pela produtora CD Projekt Red. Ele só que as plataformas que eles estão disponíveis através de Android, Android, iOS e o PC, tá bom? Para você que quer resgatar ele, aproveita uma boa pedida aí de Gwint. O jogo aí que é através do universo de The Witcher. E o próximo é o jogo de MMORPG muito famoso aí que é o Tera, né? O Tera, ele tem um destaque ali muito legal em combate dinâmico, um universo imenso, aventuras épicas. E também ele tem ali uma clareza das raças e diferença que tem dentro do jogo. Você pode enfrentar criaturas terríveis e cumprindo missões desafiadoras à imensidão do mundo que é completamente detalhada. Isso mesmo, abrangendo ali várias florestas exuberantes, metrópoles, vibrantes e também aqueles desertos inóspitos. O próximo que a gente tem aí também é um game aí de jogos de cartas digitais. É o Hearthstone ali da Blizzard, né? Ele é um game desenvolvido para PC, Android e iOS, tá? Ele é um jogo de estratégia e ação e aventura, tá? Ele é possível você criar vários combates ali entre adversários, de partidas. É uma boa pedida para você que gosta de jogo desse nível, desse tipo de gênero. Então, Hearthstone aí, para você que já queria ter adquirido ele antes, agora é uma boa pedida para você adquirir, se divertir com seus amigos, tá bom? Então, é uma boa temática, é uma boa estratégia, é um jogo de habilidades. Então, foque nele e jogue aí incansadamente, Hearthstone. O próximo tem ali uma grandiosidade de fãs enorme aí que a gente está se falando de quem nada mais, nada menos do que Dota 2. Dota 2 é um popular jogo de arena de batalha online. Sim, ele oferece ali grandes confrontos entre duas equipes de cinco jogadores a cada partida, controlando um herói. Então, é um jogo ali que você vai precisar usar muito a sua complexibilidade estratégica e a sua profundidade. Então, ele apresenta ali várias seleções de personagem que dá uma infinidade de índices para você equipar nele. e ir atrás de uma melhoria no seu personagem para combater os outros online. Então, Dota 2 aí é um game que está para você resgatar e se divertir muito. E o próximo aí, igual vocês estão vendo, Halo Infinite. Sim, Halo Infinite ali é o carro-chefe da Xbox ali, né? Você podendo ali estar jogando ele agora através de PC ou de Xbox. É um grande título recentemente renomado da série Halo, introduzindo uma nova significativa ali, né? O multiplayer gratuito. Sim, o multiplayer de Halo Infinite é gratuito. Incluindo clássicos como o Strayer e o Capture of the Flag. Sim, além de novidades como o Big Team Battle também e possui ali algumas progressões de solo, de jogadores, desbloqueando diversos itens cosméticos para personalização dos Spartans. E agora ali um game que é só para quem tem a plataforma de celulares mobile ali, que é através de Android e OS, é o Afecan Arena, sim, é um jogo de RPG estratégico incremental para disponíveis móveis. Se destaca ali entre a arte única e desafios envolventes nesse jogo, né? Os usuários, eles ali coletam, aprimoram, né? E montam equipes de vários heróis, enfrentando obstáculos de múltiplos modos recentemente. Houve até uma colaboração com o aclamado anime, né? O RE Zero, que foi adicionado ali alguns ícones de eventos temáticos. Cara, um baita game aí para quem tem aí os celulares que rodam, tá? E o Free Fire ali, né? O game aí que a gente está falando aí agora, ele é através somente de plataformas de mobile. Free Fire é um battle royale que ele proporciona confrontos intensos nos quais os jogadores lutam pela sobrevivência em uma ilha deserta, com vários equipamentos variados e armas diversificadas. Estão disponíveis para auxiliar na batalha recentes. Free Fire, não tenho que falar, é um game muito bom aí. Quem joga já sabe o tanto de famoso que esse game é. Então, vale muito a pena você estar fazendo essa, baixando e jogando aí totalmente gratuito. E o último game aí que a gente aqui do game mais recomenda é esse que vocês estão vendo. Mobile Legends Bang Bang. Sim, ele também é uma boa pedida para quem curte ali o League of Legends Mobile, né? Ele é praticamente igual, ele também só é para plataformas mobile, tá? Ele é um formato de times de 5 ou mais participantes. Eles travam batalhas épicas controlando heróis com habilidades distintas. As variedades de personagens asseguram que cada confronto que seja experiência inédita e empolgante, né? Cara, um baita game vale muito a pena, tá bom? Você resgatar ele aí, jogar, se divertir com os seus amigos, tá bom? Passando aqui rapidinho no final do vídeo para falar para vocês, não se esquecer da nossa parceira aí do canal, a House of Games, a nossa parceira-se aí em decorações geek games e muito mais aí. A gente dá um serinho de qualidade ali da House of Games, tá bom? Não se esqueça que todo vídeo a gente deixa aqui embaixo na descrição é uma listagem ali de jogos que estão em promoção para você inscrito no canal, beleza? Então não se esqueça aí da House of Games. Se você também gostou aí do vídeo, não se esqueça de deixar o like, que ajuda demais o nosso canal. Se inscrever, que a gente tem uma meta aí de chegar aos 200 inscritos até o final do ano e também compartilhar o nosso canal, beleza? Muito obrigado aqui do Game Mais e até a próxima!